80 municípios vão receber o projeto Cidades Digitais, a internet mais rápida para facilitar a vida do cidadão. E mais 650 milhões de reais para ajudar a reduzir filas e aumentar as cirurgias no SUS. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Quase 3 bilhões de reais para o semiárido nordestino. 750 mil famílias do semiárido vão receber cisternas até 2014. Técnicos bolivianos estão conhecendo experiências brasileiras de produção e abastecimento de alimentos. E a Cidade Maravilhosa agora é patrimônio mundial da Unesco. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 80 municípios vão receber o projeto Cidades Digitais, que garante internet mais rápida e pode facilitar a vida do cidadão. Com o serviço, o pagamento de impostos, por exemplo, pode ser feito de um computador, o que dá mais agilidade sem precisar enfrentar filas. A maioria dos municípios beneficiados fica na região norte e nordeste do país. Os 80 municípios escolhidos vão contar com conexão em rede entre os serviços prestados pela Prefeitura. Para isso, vão ser usadas fibras óticas, o que aumenta a velocidade de transmissão de dados. Além de programas de computadores voltados para a administração pública. Se eu tenho um governo digitalizado, se eu quero pagar o meu IPTU, eu posso fazer da minha casa sem enfrentar as filas que nós vemos em todas as prefeituras. Nós podemos melhorar e muito a gestão do sistema de saúde. Por exemplo, eu posso marcar uma consulta, agendar uma consulta pela internet nos postos de saúde. Eu posso acompanhar o desenvolvimento de uma criança na escola municipal. Então, as pessoas começam a usar a internet em serviços que têm muito mais comodidade e também fazem com que as prefeituras cada vez mais deixem transparentes os seus serviços. O projeto Cidades Digitais prevê ainda a instalação de pontos de acesso à internet para a comunidade, ajudando o município a cumprir a lei de acesso à informação. A seleção dos municípios considerou critérios como ter até 50 mil habitantes na cidade, ter baixo acesso à internet e banda larga por domicílio, ser da região norte ou nordeste do país e também ter o menor índice FIJAN de desenvolvimento municipal, que é feito com dados do Ministério do Trabalho, Educação e Saúde. 61% das cidades selecionadas são da região norte e nordeste. O estado que mais teve projetos aprovados foi o Ceará. Para o diretor de Infraestrutura de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, a iniciativa também vai ter como resultado uma internet melhor para a população. O que existe agora é a implantação de uma nova e completa estrutura de conexão, que pode conectar pontos que já existiam, mas que conectará outros pontos e com uma diferença fundamental, com uma velocidade muito maior e uma qualidade muito melhor do que eu já havia antes. O próximo passo agora é a licitação para contratar as empresas que vão montar a estrutura das cidades digitais. A expectativa é que até o início do ano que vem, todos os municípios selecionados já estejam em rede. Mais informações estão na internet. E falando em fibras óticas, a Telebras de Telecomunicações Brasileiras vem colhendo informações de empresas nacionais e internacionais para realizar o projeto que liga Brasil, Estados Unidos, África e ConiSul. Para isso, vão ser usados cinco cabos óticos submarinos, num total de 24 mil quilômetros. O início da operação está previsto para 2014, um investimento de R$ 1,8 bilhão. A tecnologia aumenta a velocidade de transmissão de dados de sistemas telefônicos, TV a cabo ou internet. O projeto está em consulta pública até a próxima quinta-feira. Representantes do governo boliviano vieram ao Brasil para ver de perto as experiências brasileiras nas áreas de produção e abastecimento de alimentos. A ideia é levar as propostas daqui e aplicá-las lá na Bolívia. São dez técnicos que olham com curiosidade a plantação e os frutos, perguntam e anotam tudo. Eles são do Ministério do Desenvolvimento Rural e Terras e da Empresa de Apoio à Produção de Alimentos da Bolívia. A visita faz parte de um convênio realizado entre o governo brasileiro e o boliviano. Eles vieram em busca de conhecimento técnico. Os bolivianos estão aqui com o intuito de fazer, junto com a Conabia Cooperativa, levantamento de custos de produção e de previsão de safra e, ao mesmo tempo, se inteirando das tecnologias utilizadas aqui na região. Eles também procuram conhecer experiências nas áreas de políticas de apoio à comercialização, de programas de incentivo à agricultura familiar e, ainda, a melhor forma de coletar e divulgar os dados sobre a produção. O governo boliviano promulgou, no ano passado, uma lei que reconhece a capacidade do país de produzir e exportar alimentos. A regulamentação precisa agora de instrumentos para ser colocada em prática. E é nisso que o Brasil pode ajudar os vizinhos. Temos há alguns anos operando esses instrumentos, fazendo os ajustes necessários, de modo que nós estamos realmente em condições de, pelo menos, mostrar alguma coisa de como nós trabalhamos. É claro que, como são situações diferenciadas, não seria uma cópia da nossa forma de trabalho, sim, mas sim adaptações daquilo que nós fazemos aqui à situação real deles. Os técnicos bolivianos ficam no Brasil até o fim desta semana. Depois, no segundo semestre, técnicos brasileiros vão à Bolívia para conhecer melhor as condições da agricultura de lá e poder, assim, aperfeiçoar esta transferência de conhecimento. O Plano Safra 2012-2013 vai ajudar a aumentar a produção no campo e também na compra de sementes, adubos e máquinas a juros mais baixos. São mais de 115 bilhões de reais à disposição do produtor. O Plano Safra foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Para os médios produtores, que são aqueles com renda até 800 mil reais por ano, nós aumentamos o crédito que eles terão para o custeio da produção. Além disso, os juros para esses empréstimos caíram para 5% ao ano. Nós melhoramos o seguro que é feito pelo produtor para garantir o pagamento dos empréstimos que ele tomou no banco para financiar sua safra, chamado de Proagro. Para os médios produtores, nós dobramos o valor de cobertura e eles vão poder segurar até 300 mil reais por safra. Fizemos isso porque a agricultura é uma atividade que envolve riscos. Uma seca prolongada, chuvas em excesso ou uma geada forte demais. Essa segurança, com certeza, vai incentivar ainda mais a agricultura em todo o Brasil, porque dá tranquilidade a quem produz. E municípios que participam do programa Territórios da Cidadania tem até sexta-feira para enviar propostas de unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. Mais de 30 milhões de reais serão investidos para executar as obras e comprar veículos e equipamentos. Os detalhes estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Cinco países africanos vão receber projetos de segurança alimentar e nutricional em parceria com o governo brasileiro e as Nações Unidas. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin, que está no Palácio do Planalto. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Até amanhã, as delegações dos cinco países terão reencontros aqui em Brasília. Depois, elas seguem para a cidade de Arapiraca, em Alagoas, para ver de perto algumas experiências que deram certo. Sobre esse assunto, eu converso com o Milton Rondó Filho, que é coordenador-geral de Ações Internacionais de Combate à Fome do Itamaraty. Boa noite, coordenador. Conta para a gente como o governo brasileiro vai poder contribuir com esse projeto de compras governamentais de alimentos. Olha, é um projeto que eu diria completo. Ele prevê tanto a organização da produção, dos produtores, quanto a compra dos alimentos para alimentação escolar, conformando um círculo virtuoso. Nós consideramos que o PA seja talvez o projeto mais emblemático do governo brasileiro nesses últimos nove anos e meio. Portanto, é muito importante poder dividir, intercambiar essa experiência com países irmãos, com países africanos. Em quanto tempo esses projetos devem ser, de fato, implementados nos países lá da África? A implementação começa imediatamente. A gente começa organizando a produção, qualificando a produção, para, em seguida, procedermos à compra. É importante dizer que são nossos parceiros a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, e o Programa Mundial de Alimentos. Então, a FAO organiza a produção e o PMA compra. Principalmente voltado para a alimentação escolar. A gente tem vários projetos já em outros países do Sul e fica muito claro que a alimentação escolar é o principal fator de atração do estudante para a escola, principalmente das meninas. Qual que é a importância dessa parceria do governo brasileiro com a ONU nesta causa? A parceria é muito importante porque isso permite que a gente possa efetivamente difundir essa tecnologia social. Evidentemente que ela tem de ser adaptada para cada país. As realidades são muito diferentes. Mas fica evidente que esse arquétipo desse círculo virtuoso serve para várias situações. A gente passa a ver, em primeiro lugar, a criança inserida na família e na comunidade e vê a segurança alimentar da criança relacionada à da família e à da comunidade de uma forma muito mais completa. E ele visa efetivamente a soberania alimentar. Porque é evidente que todos os países têm condições de produzir a maior parte dos seus produtos para a alimentação dos seus povos. Obrigada pelas informações. Renata? Obrigada, Patrícia. Mais de mil municípios que sofrem com a seca no semiárido nordestino vão receber quase 3 bilhões de reais para ações como antecipação de benefícios, reforço na distribuição de água por carro-pipa e na criação de uma linha de crédito para pequenos e médios agricultores. Outra medida é a implantação de cisternas do programa Água para Todos. A repórter Priscila Machado foi conhecer como funciona o programa no estado de Alagoas. Já deveria ser época de colheita no semiárido. Mas as chuvas que chegariam a partir de março, agora é que estão começando. O gado está magro nos pastos e o açude está seco. Em Alagoas, 33 municípios estão em estado de emergência por causa da seca. Em todo o semiárido, são mais de mil. O sertanejo Renato, que vive da colheita de milho e feijão, não plantou ainda, esperando a água da chuva. Sem água, como é que acaba? Trabalho sem água. Não pode. É que nem o carro, sem as gasolina, sem água, não anda. Seu Renato, que mora na zona rural do município de Craibas, em Alagoas, não tem água encanada em casa. Ele usa a que vende um açude para as tarefas diárias. A água para beber e fazer a comida é comprada na cidade. Mas agora ele tem uma novidade na porta de casa. Uma cisterna que foi instalada nesta semana. Ela ainda não está cheia, porque precisa ser abastecida pela água da chuva. Uma tubulação é colocada no telhado para captar o líquido. A cisterna capta a água da chuva e ele utiliza, no período de seca, essa chuva, durante todo o período de estinhagem, onde ele vai ter água pura, de boa qualidade, para beber, sem risco de contaminação. Agora, graças a Deus, agora melhorou para nós. A cisterna tem a vida útil de pelo menos 30 anos. A capacidade é para 16 mil litros de água. Até agora, mais de 2 mil famílias aqui de Alagoas já receberam uma como esta. Como seu José Roberto, o agricultor conta que ia vender a casa e se mudar com a família para a cidade por causa da dificuldade em conseguir água. Com a chegada da cisterna, deixou a ideia de lado. Vai ser muito útil para a gente. A gente vai... é um reservatório muito bom de água. A gente vai tentar plantar uma verdurinha, tentar aguar um pezinho de fruta que tem atrás de casa, algumas plantas que a gente tem. A gente vai tentar fazer o máximo para ser útil para a gente. A cisterna faz parte do programa Água para Todos, do Ministério da Integração Nacional. As famílias beneficiadas devem fazer parte do cadastro único dos programas sociais do governo e ter renda per capita de até 140 reais. Até 2014, vão ser construídas 750 mil e as cisternas já vêm prontas para serem instaladas. A produção não para. A fábrica tem capacidade para fazer até 90 por dia. Não tem possibilidade de desencaixe, de nada disso para que a água vaze. Por quê? Porque é uma peça única. O produto possui uma tampa com sistema de um quarto de volta para você abrir e fechar, que garante também que nenhum tipo de contaminação externa vai estar entrando nesse tipo de produto que nós produzimos aqui. A cisterna é certo que a gente não vai necessitar da água, porque é muito grande, são 16 mil litros de água e a gente vai ter água durante o inverno e durante o período da seca, que esse é o pior período para a gente, o da seca, minha irmã, que é o verão. O verão aqui para a gente é puxado. E tendo a água, pronto, é uma benção, né? A água é fonte da vida, principalmente para nós, que somos nordestinos e necessitamos dela. O prazo para registro de informações sobre saúde dos beneficiários do programa Bolsa Família foi prorrogado para a próxima sexta-feira, dia 6. Com isso, os técnicos municipais têm mais cinco dias para vacinar, pesar e medir crianças abaixo de sete anos e fazer pré-natal das gestantes. Essas informações devem ser registradas no sistema do Ministério da Saúde a cada semestre. Reconhecer iniciativas de instituições públicas que protegem o meio ambiente é a ideia do prêmio Melhores Práticas da Agenda Ambiental e as inscrições já estão abertas. A repórter Daniela Almeida está no Palácio do Planalto e ao vivo tem as informações sobre como participar. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. O prêmio é conhecido como A3P, Agenda Ambiental na Administração Pública. E os objetivos de se reconhecer as iniciativas de sucesso são promover o uso racional de recursos naturais, reduzir os gastos institucionais e revisar os padrões de consumo. Sobre este prêmio, que está na quarta edição, eu converso agora com Geraldo Abreu, que é diretor de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental do Ministério do Meio Ambiente. Geraldo, quais são as responsabilidades da administração pública? Bem, nós como grandes consumidores de recursos naturais temos a obrigação de dar exemplos de sustentabilidade na gestão pública. O prêmio busca incentivar e homenagear aqueles órgãos que praticam ações de responsabilidade socioambiental e nós temos nele três categorias. A gestão de resíduos, uso sustentável de recursos naturais e bens públicos e inovação na administração pública. Essas instituições precisam assinar o termo de adesão à A3P? Para participar dessas três categorias que eu disse, precisam ter termos de adesão. A quarta edição do prêmio traz uma novidade que permite que aqueles órgãos que participam da rede virtual da A3P possam também mandar propostas que vão ser tratadas como um destaque da rede A3P para que aqueles órgãos também possam se incentivar e se estimular a fazerem o termo de adesão com o Ministério do Meio Ambiente. Até quando essas instituições devem se inscrever e quando sai o resultado da premiação? Nós vamos receber inscrições até o dia 14 de setembro e faremos a premiação no dia 21 de novembro. O senhor poderia dar exemplo de instituições brasileiras que sempre participam deste prêmio, sendo que já ocorreram três edições? É, como você disse, nós estamos na quarta edição e já tivemos prefeituras como Natal, Ubatuba, Rio Branco, Penápolis, órgãos públicos como a Secretaria da Fazenda em São Paulo, a Procuradoria Geral da República da Primeira Região, empresas públicas como Eletrobras, Eletronorte, Banco da Amazônia e Caixa Econômica Federal foram órgãos e instituições que já estiveram premiadas nas três edições anteriores. Muito obrigada pela entrevista, diretor. Mais informações sobre o prêmio A3P estão disponíveis no site do Ministério do Meio Ambiente que você vê aqui no vídeo. Renata. Obrigada pelas informações, Daniela. Pequenos empreendedores com faturamento de até 120 mil reais por ano podem pegar empréstimo com juros menores. É mais dinheiro para garantir o sucesso do negócio. Uma linha especial de crédito com taxas de juros bem menores que as cobradas nos bancos tradicionais e com menos burocracia. Assim é o microcrédito crescer. Feito para empreendedores como Valdirene, que tem um salão de beleza há três anos e usou o microcrédito pela primeira vez para ampliar o negócio. Agora trabalha também com vendas de lingeries, bijuterias e roupas. O faturamento da dona do salão dobrou. Em valores é um retorno assim maravilhoso. Por exemplo, você investe dois mil, você tem um retorno de praticamente seis mil reais. Porque tem peças que dá para você colocar 200% em cima. Então é um valor muito bom. O dinheiro do microcrédito pode ser usado também como capital de giro, investimentos para a compra de máquinas e equipamentos e reforma das instalações. Para fazer a operação, o pequeno empresário deve se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal. Desde setembro do ano passado, quando o programa foi criado, a Caixa Econômica já emprestou mais de 190 milhões de reais para empreendedores formais e informais. Até agora, são 26 mil contratos. O programa vai até o limite de 15 mil reais, com prazo de até 24 meses. São taxas de 8% ao ano, isso representa 0,64% ao mês, ou seja, numa condição que hoje não há outra oferta de crédito no mercado tão acessível ou tão barata quanto essa. Valdirene já encontrou o segredo do sucesso e quer prosperar ainda mais utilizando o microcrédito pela segunda vez. Você pega um valor, aí você quer pegar mais, mais e mais e mais, porque o seu crescimento você quer crescer. Para reduzir as filas nos hospitais e aumentar o número de cirurgias realizadas pelo SUS, 650 milhões de reais vão ser repassados para estados e municípios. O valor é quase o dobro do investido no ano passado, quando foram feitos mais de 345 mil procedimentos. Só para cirurgias de catarata serão 50 milhões de reais, que vão para mais de 2.500 cidades. As próteses mamárias de silicone da marca francesa PIP foram consideradas fáceis de se romper, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo testes divulgados hoje pela Anvisa, 41% das 306 amostras da marca foram reprovadas no teste de resistência. No Brasil, mais de 12 mil pessoas fizeram implantes com as próteses da marca francesa PIP. As análises feitas pela Anvisa comprovaram que o silicone usado nas próteses eram de tipos não permitidos pela agência. Além disso, mais de 40% das amostras romperam facilmente e foram reprovadas em testes mecânicos. De acordo com a Anvisa, a avaliação mostrou que a agência acertou nas medidas tomadas desde a suspeita de fraude. Desde o início do ano, todos os fabricantes de próteses mamárias com registro no Brasil estão sendo inspecionados. O Rio de Janeiro agora é patrimônio mundial. A decisão foi neste domingo em São Petersburgo, na Rússia, pelo Comitê de Patrimônio da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. A categoria escolhida? Paisagem cultural urbana. Os símbolos de cartão postal do Rio de Janeiro, como o pão de açúcar, o Cristo Redentor, o calçadão de Copacabana ou a vista da Baía de Guanabara, foram os argumentos do Brasil. O Rio de Janeiro foi apresentado como cidade onde a paisagem urbana se une com a natureza, com grandes espaços abertos, parques públicos, jardins e orla, que fazem parte da vida cotidiana dos cariocas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri